Um menino de 11 anos morreu ao ser atropelado por um caminhão enquanto cavalgava com o pai na G.O. 118 em Campos Belos, no Nordeste de Goiás. Segundo o Corpo de Bombeiros, o pai do menino não teve ferimentos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o menino teve politraumatismo. Uma foto mostra o cavalo em que a criança estava montada, caído no mato, ao lado da pista. O animal precisou ser sacrificado ali no local. Que judiação, gente. Imagina só, fazendo cavalgada com o pai, né? Às vezes era aquele programa que esperava o fim de semana inteiro para acontecer. E aí, infelizmente, acabou morrendo atropelado. A gente tem que ter muito cuidado, tá? A gente percebe que o cavalo está caído ali bem perto, né? Da pista. Então, não sabemos se o pai e o filho passavam nessa parte do acostamento. E a gente percebe que é uma rodovia de pista simples, um acostamento estreito. Um acostamento que não cabe nenhum carro inteiro ali no local. Então, acaba sendo um local mais perigoso, né? Se era, por exemplo, durante a noite, durante a madrugada, que é escuro, não tem muita iluminação. Então, o risco acaba sendo bem maior. Que judiação. Os nossos sentimentos a essa família.